Lá no caderninho, vocês vão colocar a data, tá bom? Bem simplesinha. Coloca o nome completo de vocês, por favor. Tem gente que coloca só o primeiro nome, coloca o nome completo e usando letras maiúsculas, porque é nome, tá bom, gente? Vamos prestar atenção, tá bom? Na hora de escrever esses nomes de vocês. Coloca verbo e cola essa folhinha no caderno. São três tempos verbais. Presente, Ana brinca com as amigas, nesse momento. Agora, pretérito ou passado, né? Vocês lembram essas duas palavrinhas? Ou pretérito ou passado. Ana brincou, ou seja, ontem ela brincou. Futuro, Ana brincará com as amigas. Amanhã ela brincará, tá bom? Aqui tem uma figura e vocês vão completar de acordo com os tempos do verbo. Então, eu quero tempo presente. Olha lá, ela está tomando leite nesse momento. Essa menina, olha lá, vamos colocar o nome dela, Maria. Eu o quê? Tomo leite. Então, escreve aí. Tempo pretérito, que é a mesma coisa que passado. Olha lá, o que aconteceu. Ela já tomou leite. Então, como que ficaria no passado? Eu tomei leite. E no futuro? Eu ainda não, ó, ela ainda não tomou. Eu tomarei leite. Número seis. Sublinhe os verbos e classifique quanto ao tempo verbal. Então, vocês vão sublinhar na outra folhinha. E vocês também vão, cola no caderninho, tá bom? Bem bonitinho. E vocês também vão me falar se estão no presente, no pretérito, tá bom? Ou no futuro. Olha o exemplo. Isso daqui é um exemplo. Maria e Renan correram, olha lá, sublinhei, atrás do cachorro. Correram. Maria e Renan correram. Correram está no passado. Então, eu vou escrever o pretérito ou o passado, tá bom? Eu aceito os dois. Ixi. Gabriela gosta de desenhar. Qual é o verbo? Gostar. É o verbo. Está no presente. Ela gosta agora? Ela gosta ontem? Ou ela gosta amanhã? Presente. Então, escreve presente aqui. Agora. Mais tarde, sairei com o papai. Qual é o verbo? Sairei. Mais tarde. Não aconteceu ainda. Então, está no futuro. Não aconteceu ainda, tá bom? O médico assistiu o doente. Quando a gente fala assistiu, não é o sentido de como se ele fosse uma televisão. Assistiu significa cuidou, tá? Ele cuidou, ele sempre estava lá perto, observando, vendo que estava tudo bem, tá bom? Então, a palavra assistir também tem dois sentidos. Assistiu. Ele assistiu ontem? Sim. Então, está no pretérito. Ou no passado, tá bom? Vocês escolhem. Gustavo caiu. Olha lá, ele fez isso. Aconteceu com ele. Caiu da bicicleta. Ele caiu ontem? Sim. Então, é pretérito. Ou passado. Amanhã, eu irei ao baile. Olha lá, já está falando. Amanhã, no futuro. O que você vai fazer amanhã? Eu irei, tá bom? Ao baile é o lugar. Então, tem nada a ver com o verbo. Irei, ele vai fazer isso. Então, é um verbo. Está no futuro. Não aconteceu ainda. Seu cão precisa ser vacinado. Então, qual é o verbo? Está acontecendo. Precisa. De precisar. Agora, ele precisa. Ele precisou ontem ou ele vai precisar? Ele precisa agora. Então, está no presente. E aqui? Vou ao cinema com minha mãe. E aí, gente? Qual...